E aí, galera de São Paulo, já garantiram seus ingressos pro Tatinhos Day? Vai rolar todo domingo do mês de junho no Teatro Frey Caneca em São Paulo. Clique no primeiro link da descrição pra mais informações, aproveita e convida todo mundo! Oi, gente, que aí, me serão muito bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Bad Wars aqui no canal. Mas eu sou eu, estou aqui com o Diniz. Fala, galera! Beleza? Aqui é o Diniz. Com o Dri-Dri... E aí, galerinha? Beleza? E com o Blue! E aí, galera? Aqui é o Blue. E é o seguinte, galera, antes da gente treinar uma partida, eu tenho que avisar uma coisa muito legal pra vocês. Se você é de São Paulo, vai rolar o Tatinhos Day todo mês... Mano, todo domingo do mês de junho em São Paulo no Teatro Frey Caneca. Se você quiser me conhecer, tirar uma foto comigo, mano, eu vou cantar, vou fazer várias coisas bem legais. Vocês vão se divertir pra caramba no Tatinhos Day. Clica no primeiro link da descrição pra comprar os seus ingressos, beleza? Porque vai ser muito top e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se você não for de São Paulo, divulga o Tatinhos Day pra todo mundo. Pra gente lotar todos os teatros, todas as sessões e a gente ir pra outras cidades também. E quem sabe a gente vá pra sua também, beleza? É isso, galera. Primeiro link da descrição, os ingressos. Vou entrar uma partida de Bad Wars e nós já voltamos. Pronto, galera, entramos aqui uma partida. Mano, quem que vai tomar conta da cama? Eu. O Blue. O Blue. Então pode me dar o Gold aí já, então. Me dá a hora aí. Pera, pera, pera. Eu já vou pegar tudo pra mim, que eu nem sabia. Ó, já tô indo pro Dima, já tô indo pro Dima, já. Já vai, então, mano, que a gente tem que upar tudo. Espada com sharp nesse tudo. Beleza. Ó, a Adriana vai fazer o quê, velho? Vai definir? Eu vou invadir, meu irmão. Porque não vai ser invadido. Ô, louco, tu é beleza. Aí, meu irmão. Zé do Rio, tô acostumado com os pipocos. Mano, vai dar muito ruim, vocês não tão ligados, velho. Ô, Dri. Então, faz o seguinte, mano. O Diniz pega diamante esmeralda. O Blue protege. E eu e o Dri vamos atacar todo mundo, matar todo mundo. Beleza? Beleza, então, beleza, então. Ó, nós, vocês vão confiar na dele, gente. Beleza, né, mano? Tô tranquilo. Vamos lá. Já tô, ó. Já tô bolado aqui, ó. Já tô com a madura de ferro. Mano, eu já tô indo lá pros caras de alguma ilha. Pro Blue, vou pro Blue. Onde você tá, Bibi? Você tá no meio? Tô indo pro Blue, já. Nossa, beleza, beleza, beleza. Ó, tem o cara do azul aqui na nossa ilha. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, tá com bola de fogo. Aí, tá com bola de fogo. Tô nem vendo. Não acertou, não acertou, não acertou de boa. Quebrei já. Quebrei. Ah, que isso. Ai, não dá, não. Mano, é que eu jogo, tá ligado? É que eu sei jogar, galera. Olha, Bibi, você já troleu muito sinistro, né, mano? Ó, a Bibi é muito desumilde, velho. Não dá nem tempo pros caras. Nossa, muito vacilo, cara. Desculpa, tá, galera? Desculpa aí, foi mal. Os caras nem receberam ainda. Não, a Bibi lá com uma espaginha de madeira simples e o adeo na onde? Ainda pegando item. Beleza. Batei um cara aqui, pão. Beleza, beleza. Batei dois já aqui, pão. Ó, o cara da amarela aqui. Falou. Ah, eu Bibi aqui no meio, já soletramos maluco. Só vamos, só vamos que o azul já foi. Tô pegando jamante. Ah, eu achei que você tava onde? Ah, eu achei que você tava na nossa ilha pegando, fazendo nada, velho. Foi mal, mano. Pô, meu irmão, tô ali me dizendo... Ah, pelo amor de Deus. Galera, temos mais notícias. O verde tá forte pra caramba. Na moral? Acabei de morrer. Ah, está ruim, tá, relaxa. O verde fez uma mega de uma proteção, vocês não estão ligados. Bibi, relaxa que a gente tem eu, velho. Relaxa. Oh, louco, Diniz. Sério, cara? Calma aí. Tá de bobeira, Diniz. Tem que saber que aqui é Adriana sem estreza, meu irmão. Eu já tava achando que era Clotilde, Diniz. Não, Adriana, eu tô assistindo a Minecraft há dois anos e tá achando que sabe alguma coisa, pelo amor de Deus. Joga isso aqui desde que eu não tinha três anos de idade. Ah, rapaz. Pera aí. Ô, Bibi, já tem uma portilha pra amarela? Se você for... E aí mesmo, aí mesmo. É, aqui eu já sou esperto, Diniz. Pelo amor de Deus. Aqui, pra mim, você tá pensando no ataque, eu já fiz. Tô chegando aí, Bibi Z, contigo. Nossa, esse cara usou um hackzão, agora que eu achei estranho, mano. Que ele não caiu. Oh, tá caindo todo mundo, tá indo todo mundo. Beleza, eu vou ficar defendendo, né, gente? Fazer o que, né? Ah, quebrou. Beleza, beleza, beleza. Oh, mano, é só destruir, tá muito fácil a proteção dele. Bate nele. Meu Deus, não vai dar, sozinha não dá. Ah, na hora que eu ia quebrar o bloco. Mentira. Nossa, eu não tenho picareta. Eu tenho. Quebrei, quebrei. Quebrou, quebrou. Quebrei. Oh, é, Bibi. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Nossa, gente, eu tô com cinco esmeraldas. Bibi, dá pra fazer uma enderpeel. E fazer um ataque surpresa lá no verde. Fechou. Nossa, vai assim. Aqui, ó, Bibi, dropei pra vocês. Cinco esmeraldas. Compre a TNT, compre a TNT pra atacar. Mano, alguém tem mais uma esmeralda? Porque se tiver, dá pra fazer uma armadura. Bibi. Hã? Eu acho melhor é a vez do esmeralda fazer o negócio, hein? Armadura? Oi, armadura. Então, só falta um. Alguém tem uma esmeralda? Ah, acho que falta um esmeralda. Deixa eu ir lá buscar, Bibi. Deixa eu ir lá buscar. Onde a Bibi não tá falando pra você, não? Ah, Bibi é sempre assim, né? Ah, é. Meu áudio sempre é zoado, velho. Tá ligado? Não dá pra entender nada do que ela tá falando. Só ela entende. Ah, é. Mas é assim, mano. É que eu gosto de falar só pra mim mesmo, tá ligado? Ó, ó. Ó, nossa. Eu te salvei muito, Bibi. Ah, então você tá sozinha no time. Ah, Bibi... Caraca, eu tô batendo no Diniz, eu sou retardada. Não há... Ó, o peixe, o peixe tá muito protegido. Mano, eu juro, velho. Eu juro, eu vou começar a usar fone, eu juro. Vai, 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 vai. Adriano, Adriano, se depre... Calma, eu quebro, quebro, quebro. Beleza, beleza, beleza. Eu te defendo, eu te defendo. Meu Deus, três, dois. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, mas se tivesse... Nossa, tem uma beira, velho. Ah, não. Ô, Diniz! Você tem um machado. Diniz! O que, o que, o que, o que, Bibi? Não era pra ser um pau, os bagulhos de diamante? Ah, é verdade. Aí, ó. Peraí. O cara esquece o que é a função dele? Peraí, peraí. Ah, eu peguei velocidade aí. Boa, Adriano! Daqui a pouco, o Sharp. Peraí, já tô pegando diamante aqui, já. Peraí, ó. Mano, os caras tão tudo fortes, mano. Tô com medo. Vai, vou levar lá. Nossa, não. Ô, o verde tá muito forte. Já tô com proteção de madeira também, velho. A gente vai precisar de machado e picar... Não, não precisa não. Ah, caí. Não tô acreditando nisso. Nossa, nossa. Como é que você morreu, Bibi? Porque eu tava desesperado que o cara tava atrás de mim e foi de boca no Void. Ó, se vocês fizeram uma ponte por cima e atacarem TNT lá de cima, já era. É GG. É uma boa, é uma boa, mano. Boa. Ah, mano, o cara viu? Que mentiroso. Ô, mas como que faz TNT, Bu? Eu já tenho duas TNT já. Duas? Então vamos fazer isso. Ó, dá pra fazer um explosivo, velho. É só fazer isso que é GG. Nossa, você é bobo, bobo. Eu vou fazer uma escadinha. Fiz duas TNTs também. Boa. A gente só tem que precisar de alguém pra quebrar o bloco de End, porque o bloco de End, ele não quebra. Eu quebro, eu quebro, eu quebro. Quebra. Um TNT quebra. Quebra? Quebra. Aham, com o TNT sim. Que isso, velho. Bora, galera. Bora todo mundo junto então agora no verde? Você tá trolando, velho? Você tá trolando? Não, é sério. Na moral. Só não quebra com a bola de fogo. Ai. Ô, o TNT tem que ativar ou é só colocar? Não, é só colocar no fogo. O TNT é o que ela tinha fazendo, tá ligado? Então beleza, ó. Então tá todo mundo indo, ó. Eu tô indo, já tô no meio já. Eu também, eu tô aqui na base. Eu tô indo já, mano. Já tô fazendo o post por cima. Já tão lá, já. Já tão lá. Meu Deus. Bibi, sobe mais. Nossa, o cara não me pegou. Nossa, matou, matou. Nossa, gente, a nossa ele tá desprotegida. Blu, defende lá. Ah, deixa eu ficar aqui. Ah, mentira! Mentira. Calma, meu bebê, eu tô subindo junto com você. Pera. Botei, botei, botei as duas. Boa. Não, 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 não. Não deixei me matar. Meu Deus, explodiu. Vai, bebê. Quebrei, quebrei. Ai, meu Deus. Que estratégia, mano. Nossa, que estratégia. Batei um, batei um. Pera, morri pros outros. GG, mano, que estratégia, velho. Foi muito louco. Falta quem mais? Só falta, não falta... Falta um do amarelo. Três do green já era, ganhamos. Três do verde. Acabou de morrer. Amarelo morreu? Ô, esse ataque dá pra acabar. Que explosão, velho. Qualquer proteção, na verdade. É muito bom, velho. É, me desobicídia. Aí é muito bom. Mano, TNT é tipo AP, velho. Não tem como morrer com TNT. Não tem como perder. O cara errou. Melhor estratégia. Melhor estratégia de todos os tempos. Ó, ó, ó. Então vamos matar o verde. Tô indo lá pro verde também. Tô indo no verde também. Disparo de madeira, meu irmão. Eu fui disparo de madeira mesmo. Tá carinhado? Agora não tem como perder, não. Agora é só matar. Ah, mano. Acabou, meu irmão. Chorou rasgado. Os caras estão fortes, hein, velho. Os caras estão fortes pra caramba, hein, velho. Matei um. Ele tá com o pauzinho do capiroto. Não, matou os dois. Caraca, faltou um pouco dele. Só vem, Blue. Só vem, Blue. Só vem, Blue. Representa. Meu, meu cara não pode. Matei, matei. Vai, vai, Blue. Vai, Blue. Matou. Só falta um. Acabou. GG. Oh, yeah, baby. Meu Deus, jogamos muito, velho. Que partida foi essa? Mas já era esse vídeo. Vai ficando por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, seu favorito. Se inscreva no canal, que é muito importante. O canal do Dri, do Diniz e do Blue tá aí na descrição. E lembrando que todas as minhas redes sociais também estão aí na descrição. Twitter, Facebook, Instagram e Snapchat. Me sigam em todas. Todas é a Bibi Tato. E é isso aí. Não esqueçam de comprar os seus ingressos do Tatinhos Day, que é o primeiro link da descrição. Beleza? É isso aí. Um beijão pra vocês e valeu. Tchau.